O 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 Você bebeu muito doce, sabe do que precisa? Demais doce Demais doce Demais doce Demais doce Demais doce O DJ do Droppou o Doce e tá no Lollapalooza E faz as novinhas mexer a bunda, a bunda, a bunda E faz a novinha mexer a bunda, a bunda Ela joga xerequinha pros menor que é favelado E quem é playboy no baile do Dudu fica parado E quem é playboy no baile do Dudu fica parado Ela joga xerequinha pros menor que é favelado E quem é playboy no baile do Dudu fica parado No baile do DJ do sol rola doce baile puta Tumba laga tumba Tumba, 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 mexe a bunda Tumba laga tumba Tumba, 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 mexe a bunda No baile do DJ do os moleque ta enjoado Ela joga xerequinha pra cima e pra baixo sentando no meu caralho Ela joga xerequinha pra cima e pra baixo sentando no meu caralho Agora eu quero ver você ficar parado Drop o LSD pra ver as coisas saltadas Então olha, solta sua buceta na minha vara Então olha, solta sua buceta na minha vara Então olha, solta sua buceta na minha vara Puta que pariu, olha que absurdo Ela comentou comigo, o DJ do é muito puto Ele ficou comigo, depois ele pegou todo mundo Ele ficou comigo, depois ele pegou todo mundo Puta que pariu, olha que absurdo Ela comentou comigo, o DJ do é muito puto Ele ficou comigo, depois ele pegou todo mundo Ele ficou comigo, depois ele pegou todo mundo O DJ do U tá muito safado, Pucca Marinha arrastou seis E mandou assim porra Tchau ex, tchau ex, tchau ex, tchau ex Semana passada só comia tu, é se eu tô comendo seis Tchau ex, tchau ex, tchau ex Semana passada só comia tu, é se eu tô comendo seis Ela trava, trava, trava senta e quica Ela pula na rave, igual pula na minha pica Ela trava, trava, trava senta e quica Ela pula na rave, igual pula na minha pica Você bebeu muito doce, sabe do que precisa? De mais doce